Fala galera, Eduardo aqui, estamos aqui hoje com mais uma teoria de FNAF e hoje eu vou explicar onde Sister Location se passa realmente. A maioria do pessoal acha que Sister Location se passa entre FNAF 4 e entre FNAF 2. Eles usam como evidência o fato de que o Mike é demitido por Odor, isso seria porque ele já passou pelo Scooper antes de FNAF 1, por isso que a carne dele tá podre e depois que ele cheira mal em FNAF 1. Mas na verdade as evidências apontam que Sister Location se passa entre FNAF 1 e entre FNAF 3, ou até mesmo depois de FNAF 3. Por que o cheiro podre do Mike em FNAF 1 não quer dizer que Sister Location já aconteceu? Bom, vamos lembrar como Sister Location acabou, acabou com o Mike vomitando o Ennard, de beleza, ele vira aquele zumbi roxo. Um zumbi roxo daquela, aquela abominação, ele não conseguiria achar o emprego normal, entende? Ele ia chegar onde tem a Fazbear Pits, ia pedir o emprego e nossa, o pessoal ia ficar horrorizado com ele. Não tem como a Kiro lá tá trabalhando em FNAF 1. O pessoal fala que o Remnant curou ele. Bom, primeiro que não tem evidência que tinha o Remnant naquele Scooper, tá? Porque nos livros o Remnant ele é descrito como um líquido branco, como se fosse um glitter, né? Uma cola glitter, sim, assim, meio brilhante. E quando o Scooper acerta o Mike, não tem nada. Outra alternativa que o pessoal usa é que o Ennard deixou vazar o Remnant no Mike e isso curou ele. Bom, as condições para que o Remnant seja visível, que ele apareça, são bem específicas. Você tem que pegar o metal que esteja possuído e aquecê-lo, né? Aquecer até dele ter. O metal vai dele ter, vai aparecer o Remnant. Então, como o Ennard nunca foi sobreaquecido dentro do Mike, não tem como ter vazado o Remnant dele. Então, não foi o Remnant que curou o Mike. Então, tem outra coisa rolando aí. Por que ele tá cheirando ruim em FNAF 1, se Syslocations passa depois? Aí é que temos que lembrar que o Mike é um morto trazido de volta à vida. E agora eu vou fazer uma pequena edição na teoria do Mike Bot, porque o pessoal odeia essa teoria com todas as forças possíveis. Vocês odeiam extremamente essa teoria. Então, eu vou fazer uma pequena edição. Em vez de falar que o Mike é 100% um robô e só com carne falsa em um cérebro humano, eu digo que o seguinte. O Mike, ele ainda é humano, só que com alguns upgrades. Algumas peças foram substituídas. Algumas partes do cérebro que foram danificadas foram substituídas por partes de metal. O resto do corpo dele ficou completamente intacto. Ser humano com carne, osso e sangue. Beleza. Eu espero que isso torne ela um pouquinho mais acreditável. Então, vamos fazer assim. O Cronchard morreu, beleza. O William trouxe ele de volta. Como? Pegou o corpo dele, fez uma cirurgia cerebral, consertou o cérebro dele, porque a mordida danificou o cérebro dele. Foi a única parte do corpo dele que foi danificada. Então, não fazia sentido dispersar todo o corpo dele. Não. Abre a cabeça dele, troca aqui, troca ali, faz um remendo ali com o Ferro. Beleza, ele voltou à vida, sabe? Então, ele não é totalmente um robô, com carne falsa. A partir de agora, ele é um humano normal. A única edição dele é que ele tem alguma coisa na cabeça que foi para remendar os danos que a mordida causou. Beleza? Assim, fica melhor, né? Então, seguindo, talvez essa cirurgia no cérebro tenha fazido com que alguma parte tenha apodrecido, né? Que alguma coisa causou um cheiro ruim que continuou em FNAF 1, né? Ok, eu tenho com a certeza que você não se convenceu só por essa prova. Ainda bem que eu tenho um balde cheio delas. Então, vamos seguir para as outras provas do porquê Cicero Kenshon se passar depois de FNAF 1. Vamos para a primeira prova. O Hand Unit, na noite 1, do Cicero Kenshon menciona, após o enorme sucesso e o infeliz fechamento da Fred Fazbear's Pizza. Então, teve um enorme sucesso, a pizzeria fechou, e aí teve Cicero Kenshon. E como a gente bem sabe, a pizzeria abriu e fechou várias vezes, mas vamos tentar identificar qual é o ponto de fechamento que ele está se referindo. A primeira vez que a pizzeria fechou foi anos depois das cinco mortes. Por que eu digo isso? Por que tem que ser anos depois? Bom, porque eu sei que as cinco mortes tem que acontecer antes de FNAF 4, portanto antes de 1983, e a pizzeria se aguentou aberta por alguns anos, até 84 no máximo. Porque tem que lembrar que em 85 vai abrir a 9 melhorada, com os toys. Então, ela tem que fechar a antiga, deu um ano, abriu a 9 melhorada. Então, esse espacinho de um ano não é suficiente pra tu começar toda uma pizzeria rival, porque o Ren Yunus menciona que depois que a pizzeria fechou, ela abriu as portas para outras competidoras no entretenimento infantil. Então, tem que ser um fechamento mais longo, mais anos fechados. Então, o primeiro não pode. O segundo tem mais chance, porque é entre FNAF 1 e FNAF 2, 1987 e 1992. Tem um grande espaço de anos ali, né? Mas também não pode ser esse. Por mais que pareça que seja, tem provas que falam que é outro fechamento. E esse fechamento só pode ser aquele da pizzeria do FNAF 1. O problema é que a gente não sabe o ano exato dele, né? Porque no final do FNAF 1 não tem nenhuma indicativa. Não é que nem no FNAF 2 que aparece o jornal. Não, os robôs serão descartados, a pizzeria fechou, acabou. Não, na FNAF 1 não tem isso. Então, pode ter fechado em 1992 ainda, pode ter fechado em 2004, a gente não tem a menor ideia. Mas esse fechamento é importante porque ele é o fechamento final. Tipo, a partir daí acabou. A próxima pizzeria só vai ser a do Henry, que só vai aparecer 30 anos depois, entendeu? Então, dá um tempo muito maior para você tentar competir, entende? Então, o Sistro Location tem que se passar depois do FNAF 1, porque depois do FNAF 1 é quando a pizzeria fechou de vez. Ela ficou totalmente morta, não deu nenhum salário de vida por décadas. Então, tem que ser algum ponto ali no meio. Outra prova é que também o próprio Sistro Location é super avançada, né? Você tem o Ren Unit, que é literalmente uma inteligência artificial que está te ajudando. Entende? E se ele tiver essa tecnologia desde antes do FNAF 1, por que ele não está em FNAF 1? Por que o Ren Unit não está no FNAF 2, entende? Essa tecnologia é super avançada para aquela época. A não ser que seja uma tecnologia dos anos mais para o futuro, né? Nos anos 2000, por aí, mais recente. Agora, outra prova extremamente importante e concreta e muito válida. Eu pergunto a você, se o Ennard e a Baby tivessem escapado do Sistro Location antes de FNAF 2, por que diabos eles não mataram ninguém todos esses anos que eles teriam ficado soltos por aí? Eles são atraídos por crianças, atraídos por pizzeria, tanto que esse é o plano do Hermen no FNAF 6, né? Criar uma pizzeria com crianças para atrair os animatrangs assassinos, né? Então, por que eles não mataram as crianças do FNAF 2? Por que o Ennard e a Baby não invadiram o FNAF 1? É porque eles não escaparam ainda. Eles só escapam depois que a pizzeria do FNAF 1 se fecha, né? E a próxima evidência, ela comprova duas teorias ao mesmo tempo. Primeiro, aonde Sistro Location se passa, e segundo, por que os animatrônicos e FNAF 1 foram deretidos para se tornarem os Funtimes. Sim, é o áudio do Henry no final da Insanidade. Prestem atenção. É só agora que eu entendo a depth da depravidade de este monstro, este monstro, que eu não me ajudei a criar. Como se o que o que ele já fez não foi suficiente. Ele encontrou um novo modo de desecrar, de humilhar, de destruir. Como se o sufrimento não foi suficiente. O perdão de inocência, o perdão de tudo, para tantos pessoas. Small souls trapped in prisons of my making, now set to new purpose, and used in ways I never thought imaginable. Ele lured them all back, back to a familiar place, back with familiar tricks. Ele brought them all together. Are they still aware? I hope not. It keeps me awake at night. I could make myself sleep. But not yet. Not until I undo what he has done, and heal this wound. A wound first inflicted on me, but then one that I let bleed out, to cause all of this. He set some kind of trap. I don't know what it was. But he led them there, again. He overpowered them, again. And he robbed them of the only thing that they had, again. I don't know how those tiny breaths of life came to inhabit those machines. But they will never find rest now, not like this. I have to call them all back, all of them, together in one place. Bom, como vocês ouviram, isso foi o Harry falando como o William achou um novo jeito de humilhar, de denegrir, de pisar em cima das crianças e fazer elas sofrerem. O Harry diz que o William trouxe eles todos de volta para um lugar familiar com truques familiares. Do que ele está falando, exatamente? Ele está explicando os minigames do FNAF 3, onde a gente vê o William destruindo os quatro animatronics. Ele está falando disso. O lugar familiar é a sala segura, o safe room. Por que ele é familiar quando ele aparece no minigame? Porque foi a mesma sala onde o William atraiu as crianças e matou elas décadas antes. Ele as matou duas vezes. Lembra como o Harry falou? Ele roubou delas a única coisa que elas tinham de novo. A única coisa que elas tinham era a vida, viver. Ele matou uma vez, tirou a vida delas uma vez, e depois tirou uma segunda vez quando destruiu os animatronics. O truque familiar só pode ser o Shadow Fred, porque o Shadow Fred atraiu os animatronics. Mas como isso é familiar? Bom, é a mesma coisa que o William usar a fantasia do Spring Bonnie. Originalmente, ele botou a fantasia do Spring Bonnie, atraiu as crianças para o safe room uma por uma e depois matou elas lá. Agora ele fez a mesma coisa, só que agora o Shadow Fred atraiu as crianças e ele destruiu, matou elas novamente no safe room. A história está se repetindo. E não termina por aí. O Harry continua, né? As pequenas almas que estavam presas nas minhas criações, ou seja, os animatronics do FNAF 1, agora são usadas para um novo propósito que eu nunca pensei e imaginava. É um propósito horrível. Que propósito seria esse que eles estão sendo obrigados a cumprir? Esse propósito horrível é matar crianças. É o propósito dos Funtimes. Por quê? O que da internet que aconteceu? Elas possuíram os quatro originais. O William foi lá, destruiu, matou elas uma segunda vez, pegou as almas delas e colocou elas nos Funtimes. Agora elas são obrigadas a fazer um propósito horrível que é matar outras crianças. Entenderam? Então, as almas do Fred, do Bonnie, da Chica e do Foxy estão possuindo o Phantom Freddy, o Bon Bon, a Ballora e a Phantom Foxy. Mas como que o William conseguiu fazer essa proeza? Como ele tirou a alma de um e botou no outro? Bom, notem como no FNAF 3, nos minigames, só tem as conchas, né? Por exemplo, a fantasia, o tecido, largado no chão. O endoesqueleto sumiu completamente. Ele arrancou fora, o endoesqueleto largou lá as máscaras, as fantasias, o torso, os braços, entendeu? O endoesqueleto tá fora. Não tem nenhuma peça de metal naquele chão. A não ser o gancho do Foxy, né? Mas enfim, ele pegou os endoesqueletos. E como o remnant é extraído? Exatamente. Você pega o metal que está possuído, né? Ou seja, o endoesqueleto do animatrônico possuído, você derrete ele e no direitimento vai aparecer o remnant. Você extrai o remnant e agora você pode fazer o que você quiser. Você pode injetar em outro animatrônico ou injetar em você mesmo, aí você vira imortal. Mas o William decidiu injetar nos animatrônicos dele. Agora as almas das crianças estão amarradas, estão acoerentadas àqueles quatro especificamente. Por isso que o Henry fala que elas nunca vão achar paz dessa forma. Essa forma é o Ennard. Elas são todas fundidas em um só. Agora não tem como aquilo achar paz. Entende? É impossível. Mas aí você já deve estar pensando, Eduardo, se as almas estão presas, por que elas conseguem voltar no FNAF 3 para assombrar o William ao ponto de ele ter que entrar no Springbone? Como é que elas estão nisso? Elas ainda estão presas. Vamos voltar ao que o Henry falou. Foi um leve suspiro, um pequeno suspiro de vida que entrou nas máquinas, nos fun times. Ele não sabe como esses pequenos suspiros de vida. Então dá a entender que foi só um pedacinho, uma lasca de cada alma que está nos fun times. Tanto que essa deve ser a razão do porquê as crianças não terem controle sobre os fun times. Porque os fun times são programados para matar crianças. Se as crianças estivessem no controle, nunca que elas iriam permitir isso. Elas iriam tentar lutar. Elas iriam tentar impedir isso. Elas iriam tentar salvar as suas crianças. Mas não. Os fun times estão matando sem controle. Isso porque a programação deles é mais forte porque a alma das crianças é muito fraca. Tem só um pedaço da alma delas. É como se as almas fossem partidas ao meio. Agora a metade está nos fun times e a outra metade está fora. E essa metade é o que está atacando o William. Então logo depois de elas terem matado o William, elas conseguiram caminhar livremente por aí, como crianças fantasmas. Só que elas não podiam partir porque elas estavam incompletas. metade delas ainda estava nos fun times. Por isso que elas nunca acharam a paz. Elas só acharam a paz no FNAF 6, quando o Henry derrete o Molten Fred, que é o Ennard, e assim o Remmeth é evaporado, os Ennus credos são destruídos e finalmente as almas conseguem se tornar juntas. Tipo, ficarem completas. Aí elas conseguem subir. Aí elas conseguem partir para o além. Ok, eu desviei bastante do ponto do vídeo e quero só perguntar por que Sister Trocations passa no futuro, mas vamos recapitular tudo, todas as provas. Bom, então, o Ren Unit menciona que a Fazbear Pizza já fechou e só pode ser aquele super fechamento que demorou 30 anos para voltar, aquele depois do FNAF 1. A tecnologia da Sister Trocations é muito avançada para ser antes do FNAF 2. E também, se fosse antes do FNAF 2, o Ennard e a Baby já teriam saindo matando todo mundo em FNAF 2 e 1, coisa que não aconteceu. Então eles só ficaram livres depois do FNAF 1. E também, é claro, o áudio do Henry que mostra que o William destruiu os quatro animatronics, pegou as almas deles, colocou nos Funtimes, aí depois de um tempo aconteceu o Sister Trocations, e depois em FNAF 6 o Henry derreteu o Ennard, o Ennard não, né, o Molten Fred, os dois são a mesma coisa. Enfim, ele derreteu o Molten Fred para que as quatro almas fossem livres. Isso também dá a entender que ou o final bom de FNAF 3 só acontece em FNAF 6, ou ele nem é canônico, né. Porque no final de FNAF 3, as almas, elas ainda estão presas, o Molten Fred ainda existe, ele só é queimado em FNAF 6, então as almas só ficam felizes em FNAF 6, né. Curioso isso. E também aquelas histórias do Candy Cadet sobre cinco coisas virando uma, é uma analogia ao Ennard, né. Que o Ennard, ele não é só a fusão de cinco animatronics, mas de cinco almas. Os cinco animatronics sendo Phantom Fred, Bon Bon, Ballora, Phantom Foxy, a Baby, né. E as cinco almas sendo do Gabriel, do Jeremy, do Fritz, da Suzy e da Elizabeth. Cinco almas, cinco corpos fundidos em um só. O pessoal tem um pouco de um debate bem ridículo sobre, ah, o Bombon não conta como uma unidade separada, ele faz parte do Fred. Mas, cara, ele se move sozinho, ele não depende do Phantom Fred para ser ativo, né, e ele consegue ter matar. Ele é tanto o animatronic separado quanto o Foxy e o Bonnie, entendeu. Ele é uma entidade separada do Phantom Fred, ele não precisa do Phantom Fred para funcionar. O Sister Location prova isso, né. Então, por fim, Sister Location só pode se passar entre FNAF 1 e entre FNAF 3, e obviamente antes de FNAF 6. Então, a ordem cronológica dos jogos é essa aí que está na tela agora, né. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês concordem. E é isso, fiquem aí, até o próximo. FNAF 2 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 Obrigado.